Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Hoje o nosso tema é saúde e vida com as psicólogas queridas, Natasha Menezes e Carla Araújo. Meninas, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada a você. Obrigada mais uma vez. Gente, hoje vamos papiar sobre mais um assunto, mais uma pauta. Dentro da nossa proposta aqui de lidar com este tema, pensando as nossas emoções, pensando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E hoje nós vamos conversar com as meninas sobre uma pergunta. Você sabe falar do seu problema? E aí? Porque muitas vezes a gente acha que desabafar, falar do problema é a grande solução. Então, com qualquer um serve. E pode parecer simples, mas não é tão simples assim, né, Natasha? Não, é a gente estar aqui, esse espaço para refletir como é que a gente está falando, né, sobre esse problema. Será que a gente está intensificando muito? Ou falando do problema de uma forma a fim de agredir o outro, né? Então a gente vai pensar um pouco sobre isso. E qualquer um, Carla, que passar na minha frente, é aquele que está apto a de repente me ouvir? Não, com certeza não, né? Principalmente quem convive ali diariamente, não é que seja uma má pessoa, mas vai estar ali mostrando uma posição, né? Vai estar dando a sua opinião, não vai ser uma posição neutra. Então o ideal realmente é buscar uma pessoa de fora, né, que tenha um olhar de fora para estar ali ajudando a ouvir, né? E muitas vezes, Natasha, quando a gente quer compartilhar alguma dificuldade nossa, nesse desejo tão grande de poder, né, colocar a dificuldade, muitas vezes a gente não tem esse olhar, né, de que quem está me ouvindo pode não estar apto, pode não estar em condições, pode não estar também num bom momento. Por aí, né? É, mas a gente também tem que pensar que é uma tentativa desse outro de estar tentando trazer alguma coisa, né? E será que a gente sabe o termômetro quando o outro está apto ou não, né? E aí, como você falou, sair talvez do ciclo da situação, é importante falar com uma outra pessoa, uma terceira, que vai ter uma posição um pouco de fora, né? De fora do problema que está vivenciando. É, e muitas vezes a gente, como a Natasha colocou, Carla aqui, muitas vezes a gente potencializa alguma coisa que precisa ser ajustada, né? Esse olhar precisa ser ajustado. Contar com o outro também é interessante nisso, né? É, às vezes, dependendo da situação, a gente acaba vendo de uma forma desproporcional, né? Acaba tendo ali um meio termo, mas a gente acaba vendo de uma outra forma e, de repente, também agindo de uma forma que não é tão proporcional de acordo com a situação. Bom, gente, no programa de hoje, a ideia é que durante o nosso diálogo aqui, durante o bate-papo acontecendo aqui, você também fique atenta nos takes, porque cada convidada tem aí o seu contato no vídeo pra você. Então, fica pertinho e hoje, no horário de 3h30, hora de Brasília, o programa Espaço Feminino acontece nesse horário inédito. E você pode acompanhar também a reapresentação às 6h da manhã. O nosso site, www.boasnovas.tv, é uma boa opção pra você estar assistindo toda a programação da Boas Novas e também o Espaço Feminino. Se preferir, o nosso canal no YouTube, também tem os programinhas lá que ficam armazenados pra você dar uma revisada, ver de novo, dar uma conferida. Tem coisa muito boa que vale a pena ver de novo, né? Não querendo colocar essa frase assim, de qualquer maneira. Mas olha, www.youtube.com.br boasnovas oficial. Queria perguntar das meninas, minhas amigas psicólogas, se vocês curtem uma sopinha. Sim, nesse frio. Nesse frio. Uma sopinha, coisa de tudo de bom. A Luna Mendes, nossa chefe, está preparadíssima, né, Luna? Exatamente. Com tudo no esquema. Super Maxi já foi apresentado a tudo? Sim. Super Maxi está dando esse take aqui, olha, e já temos aqui o Mesamplast, não é isso, Luna? Isso, tudo bonitinho, arrumadinho pra gente começar. Sem mistério. Sem mistério. Aqui é Super Maxi. Olha aqui é Super Maxi. Olha onde vai ser servida a nossa sopinha. Amiga, Super Maxi mostrando pra você. Pãozinho. Italiano, redondo. Eu corto aqui um quadradinho certinho pra ele encaixar bonitinho depois. E a gente servir uma mesa bem bonita. Aí, olha, aí você... Nesse inverno. Aí você... Surpresa! Olha que bonito. Agora não tem surpresa, não é? É bem fácil fazer isso aqui. É só dar uma cortadinha e talhar com a mão mesmo aqui, tirar o miolinho e deixar um pouquinho no forno pra dar uma crocância, ó. Bom demais, Luna. Você quando vir aqui... Vamos começar. Arrasa. É, arrasa. Obrigada. Mas eu não vou começar agora com você, não. Tá, sem problema. Daqui a pouco estamos aí. Já, já. Eu quero agora aproveitar esse momento pra fazer um momento de oração com você. Aproveitar o momento pra fazer um momento... Muito momento, né? Ó, quero aproveitar pra gente orar. Vamos orar? Vamos pensar nesse texto do Salmo 34? Meditando nesse texto, fazer uso dele pra nossa oração? É um convite que eu quero fazer a você. A ideia é que nesse Salmo 34, versículo 4, o salmista, ele diz que ele recorreu ao Senhor. Ele recorreu a Deus, ele buscou a Deus e esse buscar teve um encontro nessa busca. Aconteceu um encontro em que ele buscou e achou. Jesus, em Mateus 7, 7, ele diz o seguinte, que quem busca, acha. Mateus e o Salmo 34, então aí, começam a ter uma associação bem interessante. Você, quando busca o Senhor, de forma nenhuma vai ficar sem achá-lo. Recorre a ele nessa hora e ele vai te responder. Ele nos responde de diversas maneiras. Muitas vezes nós achamos que Deus não nos responde. Será? Ou nós que não estamos atentos o suficiente pra perceber a sua resposta do jeito que vem dele. Porque muitas vezes nós queremos uma resposta que tenha que ser do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente idealizou, do jeito que a gente planejou. E Deus, ele é livre pra nos responder da maneira que ele quiser. Então eu te convido a se dispor, a se abrir, a perceber a resposta de Deus, que acontece de muitas formas. Porque Deus é muito criativo. Ele pode estar te respondendo através de um diálogo com uma criança. E a simplicidade daquela criança, o jeito como ela traz ali aquela resposta, pode ser pra você. Eu te convido a entender como é que Deus quer falar com você. A perceber como é que Ele livremente quer falar com você. Agora, por exemplo, pode ser um momento de resposta de Deus. Com a paz que vem ao coração. Com o entendimento que surge. No vídeo, a nossa oração. Pai, nós estamos te buscando, recorrendo a ti. Acreditando que do jeito que tu quiseres, a resposta pode vir. Nós queremos estar dispostas agora. A receber o teu jeito de agir. A tua criatividade de nos responder. Nós queremos nos abrir pra ela. Queremos agora, Senhor, não ficar limitadas. Não ficar restritas, endurecidas. Há um jeito apenas de resposta. Mas queremos entender que livremente tu pode nos responder. Queremos estar atentas. A tua forma criativa de nos responder. Queremos estar com a nossa mente tranquila e numa disposição de te receber, receber tua paz, teu entendimento, tua direção. Graças te damos, porque é certo que tu nos responde. É certo que hoje, a nossa resposta, ela está diante de nós. da tua forma, do teu jeito, que é muito melhor do que nós imaginamos ou pensamos. Graças te damos, Jesus. Porque tu sempre está perto. Ele sempre está perto. Sempre está perto. Muitas vezes, o nosso jeito é muito limitado. O nosso jeito de viver é muito limitado. O dele é muito amplo. E a gente poder se abrir para isso, para esse jeito lindo de Deus de fazer as coisas de uma forma ampla e criativa, é muito bom. Aprendemos muito com ele. Vamos para o intervalo e voltamos já. Voltando com o nosso espaço feminino, então é isso. Nossa chefe Luna vai fazer uma sopinha de cebola. De cebola. Muito bem, vamos lá então. Podemos já? Podemos. Ótimo. Então vamos começar aqui, olha, com uma cebola. A gente não vai precisar de pôr óleo nem nada, aqui já está bem quente, então... Por que não vai precisar do óleo? Porque a gente vai pôr o vinho logo em seguida. Vai dar primeiro um susto nela. Depois que você faz ela passar por esse susto, então coloca o vinho. Pode pôr o vinho, exato. Cebola assustada ao vinho. Assustadinha. Esse potinho já deixa aqui que a gente vai fazer uma coisinha com ele. Tá. Tá? Agora... O resto a gente vai colocando... Já pode pôr o... Já dá um perfume, né? Hum, cebola assim, né? Refogada, meu Deus. Ó, um vinho. Aqui, eu estou usando um vinho envelhecido, mas pode ser... Eu coloquei como opção mais frequente e mais normal ter em casa um vinho branco. Então, quem vai fazer em casa... Aqui a gente vai deixar. Vai aumentar aqui. Então, aqui vai ficar refogando com a cebola e o vinho. Enquanto a gente vem aqui para o caldo de carne, para eu explicar aqui rapidinho. Esse caldo de carne, ele é feito em casa, caseiro. Você pode usar qualquer caldo de legumes, caldo de galinha, caseiro. O caldo pronto, industrial, costuma ter glutamato monossódico, que não é legal para a saúde. Então, se não tiver esse caseiro, tiver preguiça de fazer, usa nada não. Pode pôr os outros ingredientes que está bom, tá? Pode pôr, de repente, uma salsinha, alguma coisa assim, para dar mais um sabor. Mas de resto, ou é caseiro, ou pode deletar. Então, aqui, a gente vai esperar esbranquear um pouco. Coloquei no máximo. Você vê, né, esse fogo. Por que a gente tem que deixar secar esse vinho? Para não ficar... Ó, vem ver, Márcia. Tem um cheiro de álcool ainda. É, aí tem que dar uma... Então, ele tem que sair esse cheiro de álcool, senão fica muito forte. Para quem não pode bebida alcoólica... O Super Max não pode ficar bêbado. Para quem não pode bebida alcoólica, tem solução. Existe um suco de uva branco, de uva, mento, de uva verde. Que fica... Ótimo, fica igual, vai dar o mesmo sabor, vai dar essa coisa da... Vai substituir bem. E quem não pode álcool, vai ter uma substituição aí. Mas se bem que evapora, né, gente? Evapora. Mas, né, a gente nunca sabe. Exatamente, e não vai ficar gosto nenhum de álcool. Ninguém vai ficar tomando... Ninguém vai ficar... E é tão pouquinho, é, tão pouquinho, é só para dar sabor mesmo, nossa. Olha, ela já está bem molinha. A ideia é dar uma clarificada nela. Isso, é deixar ela o mais clarinha possível. Mas já dá para pôr o caldo aqui, porque, ó, ela já está molinha. Ah, o corte dela, muito importante. Julienne, esses fiozinhos assim. Você corta ela na metade. Aqui, câmera. Olha, olha, olha. Esse é o corte Julienne, tá? São fatiazinhas fininhas. Vamos lá. Do resto, o nosso caldo de carne. Já deu uma apurada no vinho, porque já saiu... E aqui, olha, já saiu o cheiro de álcool, né? Já saiu, é, agora já está mais o cebola. E ele, você vê que ele resseca bem aqui, olha. Foi na hora certa, a gente põe aqui o caldo de carne. Hoje, a sopa de cebola... Mexe gostoso. Ah, é, porque nesse friozinho, né? Falei, poxa, nada como uma sopa. Os contatos da Chef Luna estão no vídeo, ok, gente? Nada como uma sopa. Aí, você pode deixar aqui, ó. E aqui, vamos ao resto dos ingredientes, que vamos pôr um pouquinho de sal já, para a cebola ficar com gostinho. Aqui, é, ao paladar de cada um, tá? Eu vou colocar duas e depois a gente acerta, se for necessário. Dá mais uma mexidinha. Olha, o caldo de carne já deu um... Deu um cheiro, né? Essa cebola já está... Aí, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter... 250 ml de água e 250 ml de leite, já misturados nessa... Leite desnatado ou leite integral? Pode ser o leite da sua preferência, não tem problema isso. Tá, isso não vai mudar. A maisena, que eu vou pedir para a pessoa de casa, esse aqui eu vou diminuir, senão a nossa cebola aqui, ó... Deixa eu diminuir. Ok. Aqui já tem a quantidade certa, que vai ter no vídeo daqui a pouco, de maisena, de amido de milho, né? E eu vou misturar com o líquido, porque senão pode empelotar e a gente não quer isso. A gente quer uma sopa de cebola gostosa. Aqui, ó. Você tem que misturar bem para não ter o perigo de empelotar lá na hora, tá, gente? Por favor. Se for usar farinha... Ah, eu não tenho amido de milho. Pode usar farinha. Vai usar a mesma quantidade. E o que vai acontecer? Vai passar antes na frigideira. É o truque para não ficar com gosto da farinha. Aqui a gente já vai, ó... Praticamente pronta a nossa sopa. Esse uso do amido é para dar uma engrossadinha, né? Exatamente, para dar uma... Um caldinho mais. Aqui, ó. Agora, muita calma nessa hora, nada de preocupação do tipo... Ih, a cebola, tá ali... Calma, gente. Tem um mixer aqui que vai ser usado, não é isso, Luna? Exatamente. Aí o mixer, eu vou falar o seguinte, ou você bota... Por isso que eu pedi o potinho ali. Ou você já deixa... Para quem... Cada gosto é um gosto. É, pode dar uma... Tá ótimo, obrigada, viu? Que a gente vai fazer o mix. Eu gosto de uns pedacinhos. Não sei como você... Você se incomoda com a cebola? Não, não, eu gosto de uns pedacinhos. Gosta de uns pedacinhos. Uns pedacinhos, sim. Até porque ela já está... Vou dar uma acertada no sal. Agora, assim, eu não gosto de cebola, Luna. Não, tem gente que não gosta. É. Aí vai lá e vai bater tudo. Aí não... Eu gosto de cebola, você gosta de cebola. Para aqui, para cá, para a gente, a gente vai fazer aqui, ó. Vai separar um pouquinho da cebola, para deixar em pedaços. Não muito, tá, gente? Ah, tá. Para também esse caldo ficar com bastante gostinho de cebola. Não adianta nada, tá? Certo. Porque a sopa é de cebola. É, não adianta nada. Às vezes a pessoa não gosta. Eu estava olhando ali aquele take do Max. Ó, vou colocar mais um pouquinho, porque... Aí eu... Vamos finalizar. A gente pode pôr uma pimentinha também. Não sei como que é aqui o gosto do povo. Por quê? Não sabe qual... Gosta de cebola de pimenta? O gosto do povo? É, gosto aqui do povo. O povo gosta de pimentinha. Ó, eu botei a manteiga, tá? Já. A manteiga finaliza. Só para dar aquele... Um pouquinho de... Um pouquinho de pimenta. É a gosto, então não vai fazer diferença. Ai, Luna, mas eu não gosto. Não tem problema. Aqui não está saindo muita pimenta, não. O que está acontecendo? Ah. Está fechado. Ô, meu Deus. Ai, saiu, vai. Ai, meu Deus do céu mesmo. Pessoal, não pode dar uma conferida, né? Ó, aqui já está pronto para a gente bater. Hum, gostoso. Está certo. Tirar. Na panela mesmo, eu vou usar meu mixer. Você pode usar seu liquidificador em casa ou o mixer também. Vamos para o barulho. Já sai um cheirinho. Delicioso. Pronto. O legal é que também ajuda a dar uma engrossadinha. Isso. A pressa, né? Antecipa. Exatamente. E eu acho essa espuminha aqui fica uma delícia também. Ela dá uma ajudada no... Mas ainda tem que dar uma... Um tempinho, né? É bem pouquinho, viu? Ah, eu desliguei? Não, é só a gente deixar ele no nove e pronto. Essas modernidades, né? Nossa vida. Mas não precisa colocar agora não. A gente pode deixar engrossar. Tá, eu já vou pôr aqui a cebola para continuar com o saborzinho. E aí a gente pode fazer a apresentação daqui a pouco ou quer que já... Não, vamos fazer depois. Tá bom. Porque aí dá o tempo de... Porque aqui, olha, Márcia, já... Olha como essa receita é rápida. Já pegou o ponto. Então, já está pronta para servir. Pode servir agora ou daqui a pouco, sem problema. Tá? Então, pronto. Prontinho. Olha, gente, dá um... Amplia ali. Amplia lá. Nosso amigo aqui. Faz assim, Gi. Eu vou assim, agora eu vou descansar. Ah, a situação eu citei. Olha lá. Ah, eu vou descansar porque agora ficou pronto para... Isso daqui vai ser o primeiro. Pode descansar, fica entre nós, está tudo bem. Olha, é o seguinte, tem cartela aí. Olha, já está maravilhoso. Pronto. Confere aí a cartelinha. Vai lá, chefe Luna. Vamos lá. Uma cebola, duas colheres de caldo caseiro, de carne, um copo de 250 ml de água, um copo de 250 ml de leite, mais ou menos 50 ml de vinho branco, uma colher cheia de amido de milho e uma colher cheia de manteiga, sal e pimenta a gosto. O pão redondo de italiano, pão italiano, para a gente fazer uma apresentação bem bonita. Ó, deixa eu te explicar aqui. A gente teve que tirar aqui. Assim, ó, se você continuar com mais, 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 ele volta. Eu estava abaixando, mas... Aí ele volta. Quer deixar aqui no 2? Não, pode apagar porque já está bem, ó. Já está ótima. Senão vai engrossar demais. Então, na realidade, ela usa um fogo em casa, um fogo médio, né? É, um fogo médio. Ele só usa alto na hora de refogar a cebola. Depois é médio para baixo, tá? Que já está no ponto, já está perfeita para ser consumida. Volto já com você. Isso aqui dá para mais ou menos duas pessoas. Não, pode deixar aqui. Ó, volto já aqui com você, chefe Luna. Ó, é o seguinte, para você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente, felicidades. O texto é o que está no vídeo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. É o Salmo 34, versículo 4. Felicidades. No tema Saúde e Vida do Espaço Feminino, nós vamos conversar com as psicólogas Natasha Menezes e Carla Araújo sobre a perguntinha, você sabe falar do seu problema? A ideia desse tema Saúde e Vida é exatamente uma proposta, um convite a refletirmos sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos, comportamento. E é por isso que estamos trabalhando essas pautas que você tem acompanhado no nosso espaço feminino. A reapresentação desse programa acontece amanhã às seis da manhã, ok? Bom, meninas, então vamos lá para essa pergunta. Como falar do problema pode parecer um desafio, Natasha, para algumas pessoas? Porque muitas vezes a gente parece que fica em torno do problema e não fala dele. É um pouco desafiador para algumas pessoas. Mas como é que a gente pode hoje estar convidando a essa reflexão de se aproximar do foco realmente, do que nos incomoda? A gente tem que pensar com quem a gente está compartilhando, falando desse problema e como a gente está expressando esse problema. Pensar também se tudo na vida, todas as questões e situações a gente está lidando como problema, ou seja, potencializando tudo. Então, tudo na sua vida está um problema. Ou deixar de falar sobre os problemas é negligenciá-los também. Então, pensar como que a gente está lidando com isso. Então, assim, potencializar ou negligenciar. Dois extremos complicados. Então, vamos partir do ponto de vista sobre potencializar os problemas. Muitas vezes, Carla, essa é uma opção que acompanha muita gente, que geralmente é até marcada por isso. Poxa, fulano, você já aumenta isso? Tudo para você é um problema? E, na realidade, a gente não sabe muito a origem disso na vida da gente. E é legal estar pensando, por que é que, em algum momento, eu o tempo todo vejo tudo como um problema? É interessante pensar por aí também, né? É legal refletir sobre suas atitudes, né? Será que eu estou tendo preocupações excessivas? Será que eu estou sendo negativa? Então, ter essa preocupação com essa série de fatores que podem desencadear essa questão de potencializar os problemas. Que, no geral, quem potencializa os problemas tem essa dificuldade de saber falar, é negativa. Ver o outro de forma negativa, né? O outro tem uma determinada atitude e a interpretação é sempre negativa. Então, assim, tomar cuidado com essas atitudes para também não potencializar esse problema, essa questão, né? Eu costumo dizer duas coisas, assim. Quando a gente fala muito sobre problemas, 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 é como se fosse bolas de sabão. Você vai assoprando e vai enchendo aquele espaço, vai preenchendo a sua vida só de problemas. E essa bola de sabão vai te sufocando, né? Porque só tem bolhas, né? Então, assim, pensar um pouco sobre isso. E muita gente fala do problema e aí eu falo assim, vamos trocar por questão, por situação que você está passando? Será que tudo é um problema mesmo? Ou é realmente um desafio do dia a dia, que isso acaba tornando, ah, um grande problema? Mas, de repente, não. De repente, é só uma situação dia a dia, de uma fase que está passando, do emprego que perdeu, ou, enfim, ou de uma questão da própria idade. E, Natasha, seria possível haver uma tendência a fazer uso do problema como uma ferramenta para ser visto, ser olhado, querer ser amado. Sim, querer ser aceito, né? Então, de repente, visto na sociedade que vivemos hoje, o trágico é muito bem vendido, né? Então, assim, se eu contar uma história triste, você vai se convencer muito mais. Então, tem gente que usa dos seus problemas, sim, como ganho secundário. Mas, o que vai te afetar isso mais tarde? Como que você vai estar se expondo a isso? É o tempo todo fazer uso do problema para ter aquele lugar vitimizado, né, Carla? Exatamente. Eu ia tocar nesse assunto. É a questão de se colocar como vítima, né? E a pessoa acaba passando uma impressão, né? Acaba o outro interpretando de uma forma que talvez não seja nem a forma que ele realmente queira, mas que, pelas palavras, pela forma que é colocado, passa como vítima daquela situação. E, assim, com certeza não é um local, não é uma posição que, assim, é agradável, que a gente gostaria de estar, né? Quem quer ser o coitadinho, né? Mas tem pessoas que acabam passando por esse momento. Às vezes até quer ser o coitadinho, né? Mas acaba não sendo o protagonista da sua própria vida, né? Porque a culpa sempre é do outro, né? O problema, o outro que me fez ter esse problema, né? E a ideia é que haja nesse momento um convite à reflexão. Tenho feito de coisas pequenas e cotidianas da minha vida, grandes problemas, né? Para que, em algum momento, eu seja querida, eu seja prestigiado, alguém se importe comigo. Então, é legal essa reflexão, eu acho muito apropriada ela. Porque, em algum momento, me coloca diante da realidade. A realidade da vida. E o problema, o tempo todo, olhado, colocado, apresentado, descrevê-lo, apontá-lo. Em que momento as pessoas realmente estarão querendo que eu esteja ali? E o meu problema fica, o tempo todo, sendo aquela ponte. Eu nunca tenho acesso direto. O problema, ele fica como a ponte, né? Alguém, quando me encontra, pensa logo no meu problema. Não pensa nem em mim, não é? Pensa no problema, porque eu sempre trago o problema, falo dele. É legal essa reflexão, bem interessante. O convite é que você, hoje, entenda alguns aspectos desse movimento de como estar aí falando do seu problema. Agora, Carla, existe também o lado em que a gente precisa ver que o problema, ele existe. Não é? E, muitas vezes, não é tão simples assim resolvê-lo. E a gente que vive numa sociedade em que tudo tem que ser rápido, rápido, resolva rápido. Muita gente, às vezes, se afasta e se isola porque não consegue resolver rápido as coisas. É, assim, para determinados problemas não tem como ter uma solução rápida, né? Depende de uma introspecção, né? Você se autoconhecer. Então, tem que ter esse tempo também, esse conhecimento, né? Tem que respeitar os seus próprios limites. Procurar também ver a simplicidade, né? Das coisas, dos momentos. Acho que falta muito isso, né? Quando tem esse excesso de preocupação, você deixa um pouco de lado a simplicidade das questões, das pessoas. E você se apega a pontos que, de repente, não são tão necessários. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo agora. Quando a gente retornar, eu quero pensar sobre o ritmo de cada um. E como cada um consegue lidar com situações difíceis, problemáticas, num ritmo próprio. Aguardamos você daqui a pouquinho. Voltando com o Espaço Feminino no tema Saúde e Vida, estamos papeando, conversando sobre falar dos problemas. E aí, você sabe falar do seu problema? Com as psicólogas Natasha Menezes e Carla Araújo. Bom, num bloco anterior, pensamos um pouquinho sobre alguns aspectos sobre essa dinâmica de poder falar do problema. Entrar como uma vítima e estar o tempo todo aderindo àquela posição, totalmente aderida àquela posição. E Natasha, pegando um pouquinho para quem está começando a assistir agora, quando eu estou totalmente aderida à questão do problema, ele é meu problema. Eu acabo sendo vista a partir daí. E o problema se torna como se fosse uma bengala para mim, onde eu me proponho a ele o tempo todo, me coloco para ele o tempo todo. E essa dinâmica, ela é muito problemática. Mas muitas vezes não vista como problemática. Por quê? Porque eu deixo de ser vista e o meu problema fica sendo visto. E quando em algum momento ele está numa fase de resolução, eu já o impeço de ser resolvido. Porque senão, se ele for resolvido, como ficarei? É, na verdade assim, você acaba se relacionando com você como se fosse um grande problema e com o mundo nesse problema, né? Então, quando você já está acostumado nessa posição, quando você tira esse problema, está quase se resolvendo, quem você? Quem é você? Quem é você? Né? Então, assim, é um momento, um passo de ressignificar a sua postura, né? Porque quando você se relaciona com o outro como um mero problema, você acaba não entrando em contato com você mesmo. Quem você é? Vamos lá para um exemplo. Digamos, uma questão de saúde, né? Um problema de saúde, em que você se apropria totalmente daquilo. É o meu, eu estou com, é a minha diabetes, é, vou flutuar, cogitar aqui. É a minha diabetes, é a minha dor na coluna, é o meu mal-estar, é o meu, minha enxaqueca. É quase um sobrenome. É. Nessa situação é o nome, né? É. É, aí você fica aderido ali. E aquilo resolvido já te tira aquele... Aquele status, né? Aquele status. Aquela visibilidade. Porque o outro está te olhando, te relacionando com você como a pessoa... A doença ou a doença. E aí, quando você tira aquilo, quem você vai ser? Né? Então, é esse período de ressignificar e entrar em contato realmente com a pessoa. Você falou no outro bloco a questão da ponte. Se a gente ficar só na ponte, cadê a pessoa de um lado e do outro? Né? Então, tem que ter esse link. É, porque é uma forma de ser apreciado, é uma forma de pertencer. De ser visto, né, Carla? É, fazer parte ali de um meio, né? Que as pessoas vão estar ali bajulando, né? Vão estar dando uma assistência. E tem pessoas que gostam de manter essa posição. E tem essa questão, essa dificuldade de concluir o problema porque realmente quer se manter ali, né? Ou então, se o problema chega ao fim, já arruma um novo... E veio agora a questão da autonomia também. Porque muitas vezes o problema me mantém dependendo o tempo todo, de uma forma integral do outro. E eu não me coloco numa posição de uma conquista de autonomia. Você falou a questão do meu problema. Tem uma outra posição também. Que eu estou com esse problema por conta do outro, né? É bem como o outro está me trazendo esse problema. Nunca eu que estou sustentando, produzindo, fortalecendo, mantendo esse problema. Então, é um ponto a se refletir. Também. Agora, no bloco anterior, terminamos dizendo que nesse estaríamos falando também um pouquinho a partir daquele momento em que temos um ritmo adequado para resoluções do problema. É muito comum que a gente queira que o outro resolva o seu problema num ritmo que não é dele, é nosso. Eu imprimo, Natasha, digamos, sobre você, um ritmo. Vamos, Natasha, ainda não? Vamos, resolva isso. Vamos. Um exemplo claro disso é a passagem do luto, né? Que, por exemplo, você fez uma morte de alguém querido e você, em três meses, estava super bem. Um exemplo. E eu já estou aqui há dois anos, cinco anos nessa mesma. Claro que cada um tem o seu tempo e a gente tem que pensar que tempo, essa intensidade é patológico ou não. Lógico, é óbvio que cinco anos tem algo errado aí. Mas, assim, você não tem que julgar porque você passou por um luto de uma semana e eu que estou um mês estou ainda nesse luto. Então, cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa. Sempre avaliando a questão da frequência dos sintomas que você sente e a questão da intensidade mesmo. Isso é muito relevante, né? Porque quando eu imprimo sobre você, Carla, ou sobre qualquer pessoa da minha família, digamos, né? Um exemplo. Um ritmo meu, estou exigindo que você deixe de ser você, né? Na sua visão do seu problema. É, aí já entra naquela questão de respeitar também o espaço do outro, né? Até onde eu posso interferir, né? Interferir por si só já é algo que não é legal, né? Você pode tentar auxiliar de alguma forma. Mas, assim, realmente respeitar que cada pessoa tem um tempo, né? Tem seu espaço, tem a forma de lidar com a situação. É singular, é totalmente singular. É totalmente singular. Agora, dentro dessa questão de olhar o tempo, é preciso entender também que quando eu estou dando o tempo que o outro precisa para vivenciar aquele momento difícil, eu também, Natasha, me proponho a deixar que o outro cresça, a deixar que o outro também comece a estabelecer autonomia sobre sua própria vida. Porque o problema também tem esse aspecto, né? De nos fazer amadurecer, de nos ensinar, de nos fazer com que nós possamos olhar a vida sobre uma outra perspectiva. Também tem essa oportunidade dentro do problema, digamos assim. Esse espaço que você permite que o outro vivencie é uma forma de crescimento, sim. E uma forma de fortalecimento, né? Porque se você fala, ah, vamos logo, vamos logo, vamos passar por essa fase. Às vezes você não, essa atitude não vai ser funcional para o outro. Vai fortalecer ele estar ali naquela, raizado naquele problema, né? Não é construtivo para ele. Então, de repente, aquele tempo para ele entender o que está passando com ele, refletir o que está passando com ele, sentir realmente qual aquele problema está interferindo nele, na vida dele, na família dele, é funcional para ele passar e ir para um outro estágio, né? Quando nós colocamos aqui, Carla, a respeito da forma de, muitas vezes, que usamos de negligenciar a situação problemática, é devido, por exemplo, pode ser o caso, da própria dinâmica de vida, né? Onde tudo tem que acontecer rápido, devido ao ritmo de vida que nós estamos vivendo hoje, com essa evolução toda de inúmeras informações, o tempo todo uma informação nova acontece, chega, a gente acaba se envolvendo com tudo isso e levando uma vida onde tudo tem que estar em um ritmo muito acelerado. O problema pode, o nosso problema, muitas vezes, pode ser visto também dessa maneira, onde a gente negligencia esse momento de parar, refletir e negligenciar o problema é perigoso. É, perigoso. É importante essa questão do autoconhecimento, né? Você buscar o autoconhecimento, porque muitas vezes tem essa questão, você tem o problema, mas negligencia aquele problema, né? Acaba botando para debaixo do tapete. Só que quem está ao seu redor percebe as coisas que acontecem, né? E olha o que você pode estar transmitindo, né? O que o outro pode estar recebendo, de acordo com todas aquelas atitudes que a gente toma no dia a dia. O que a gente pode estar interferindo no outro? Numa questão, assim, prática, a respeito de negligenciar o problema, o que nós poderíamos propor para reflexão agora? Que seria um exemplo prático de negligência de um problema? Muitas vezes a gente negligencia negando que ele exista, né? Ele, não, ele está ali, mas eu finjo que não, que está tudo bem, eu vou dar a volta por cima. Ou realmente não sabe falar dele, né? Também tem isso. É algo que incomoda tanto que, caramba, para quem eu vou falar? Em que momento eu vou falar? Será que a pessoa que vai me ouvir vai aceitar? Ah, eu acho que por isso também tem aquela questão das pessoas que distorcem um pouco a realidade. Porque às vezes o que acontece de fato, ela vê como algo tão ruim que ela pensa que o outro também não vai aceitar. Ou delicado. Ou delicado. Uma questão, por exemplo, que envolva a sexualidade. Às vezes não é tão ruim, mas ela vê dessa forma. Ela acaba colocando nesse lugar. Exatamente. Que é tão sofrido, né? Que acaba criando uma outra realidade. Criança faz muito isso. Em situações sofridas, não que seja uma regra, né? Então ela cria, fantasia, uma outra história, que não é o que ela está vivenciando no momento, para poder dar conta daquele problema, né? Então ela não está vivendo uma realidade, ela está vivendo essa fantasia para dar conta daquela situação. Então pode ser que um problema, ele realmente esteja camuflando uma outra situação mais delicada? É. Na verdade é assim, a gente pensa, são os mitos, né? Desses problemas. Como é que eu vou falar da depressão? Eu sou uma mulher, eu tenho filhos, eu tenho que sustentar essa família. Eu não posso, não tenho o direito de ter depressão. Já ouvi muito isso. Então eu não falo, até muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de ter depressão, né? Então é um mito, você não quer falar sobre o assunto. Então pobre não tem depressão. Pobre não tem. Pobre tem, tem um tanque cheio de roupa para lavar. É. É, e aí não quer falar sobre o problema. E isso é um problema real. E ao não falar sobre esse problema, você está negligenciando você, sua família, todo o seu sistema, né? E aí você fica na ideia que a sociedade é, seja bela, produza sempre e consuma. E você não está nesse sistema. Você fica tentando vivenciar esse sistema para dar conta daquela depressão, né? E me remete agora a uma situação em que você pode julgar que alguém, impossível essa pessoa ter problema, impossível aquela criança ter algum tipo de problema, impossível. Alguns pais chegam e dizem, impossível essa criança ter problema, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, só tem que estudar. E aí, vimos há algum tempo atrás, faz algum tempo, um menino de 11 anos se jogando do prédio da própria escola e fatalmente aconteceu o que vimos, né? Então, quer dizer, muitas vezes nós achamos que você não tem, não tem, não precisa ter problema. A vida que eu enxergo para você é uma vida que te isenta de qualquer problema. Como assim você só tem 11 anos? Como que você pode ter um problema? A gente tem essa visão, sim, para a questão da infância, né? Infância, pré-adolescência, que o outro não tem problema. E também a gente potencializa muito os nossos problemas e acaba não tentando enxergar através do olho do outro. Então, só eu tenho problema, só eu tenho conta para pagar, só eu tenho a minha família é um caos, ninguém consegue viver aqui. E o outro não, o outro é sempre o mar de maravilhas da família Bessel. É, eu estou pensando aqui, me veio, quando você está falando isso, me veio assim, aquelas pessoas que você chega perto delas e elas, vai contar alguma coisa, pode ser que você tenha vivido isso, vai contar o seu problema para aquela pessoa e ela banaliza o que você está dizendo, problema, problema mesmo é o que eu tenho. Aí começa a contar algo maior para você, para ver se você se enxerga e diz assim, bom, então eu não tenho motivo de ter esse problema. Às vezes é funcional, porque você começa a ver o outro assim, primeiro que eu não estou vivenciando isso sozinho. Aí você acaba enxergando, pô, ele está vivendo realmente, eu reconheço que aquela situação está trágica. Então, por que eu estou potencializando tanto isso que eu estou vivenciando? Às vezes é funcional, às vezes não. E é muito interessante que no momento em que você perceba que alguém vem trazendo alguma coisa para você, você tem assim a capacidade de perceber que aquilo que você pode fazer e o que você realmente não pode fazer, mas pode encaminhar aquela pessoa, por exemplo, para um atendimento psicológico que seja viável, porque muitas vezes a gente entra numa trajetória de querer dar conselhos ou respostas mágicas para tudo, quando na realidade aquela resposta mágica ou aquele conselho pode gerar um problema muito maior e trazer consequências graves. A nossa sugestão e convite é que você realmente se dê conta do que é possível fazer e não. E se quiser ajuda profissional, procure um atendimento psicológico porque realmente faz a diferença. Tem uma dica de saúde para você, dá uma olhada. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, olha só a nossa chefe Luna já está com nossa sopinha preparada para o quarto e último bloco, a apresentação, não é isso, chefe? Isso mesmo. Já, já no nosso Espaço Feminino. Bom, o programinha de hoje está tudo de bom. A reapresentação você acompanha amanhã, às 6 da manhã. E a ideia é que, precisando de ajuda psicológica, esse convite fica aqui, para que você realmente dê atenção a isso. Porque muitas vezes a gente acha que, ah, o atendimento psicológico é um dinheiro que eu estou gastando. Eu corrijo isso para você, num convite aqui, a pensar da seguinte maneira. Será que está gastando ou está investindo? Investindo. Investindo. Não é? Porque muitas vezes a gente acha que é, estou perdendo o tempo. Que tempo é esse que estamos perdendo, dando conta de coisas tão importantes para a gente? Será que isso é perder tempo ou estou aproveitando melhor o meu tempo? É, aproveitando. É preciso ser pensar. Fica a dica. É preciso ser refletido isso. Os contatos das nossas queridas amigas psicólogas estão no vídeo e ficaram no vídeo durante cada entrevista. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá para a nossa chefe Luna Mendes, com o Super Max, esse super take maravilhoso. Olha só, chefe Luna já servindo. Adorei. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Hum, yummy, yummy. Olha, está boa mesmo. Em casa eu vou repetir. Posso? Por favor, faça as honras. Eu vou fazer as honras aqui. Pequinha à vontade aqui. Eu te amo! Chefe gosta de ver os outros comendo. Gente, está maravilhosa! Enquanto a gente degusta a nossa sopinha de cebola da chefe Luna Mendes, acompanha aí uma agenda de saúde. O serviço itinerante de castração de cães e gatos, o Castramóvel, está disponível para efetivação dos procedimentos de castração. Os cães e gatos devem ter entre seis meses e cinco anos de idade. Para ter acesso ao serviço, os proprietários devem comparecer ao local munidos do cartão SUS e documento de identificação com foto, além do cartão de vacinação do animal. É importante salientar que os animais só poderão ser castrados dez dias após a aplicação da vacina antirrábica. O ônibus adaptado está na rua Fortunato Benjamim Sabac, sem número, no bairro Sete Portas, em Salvador, no estado da Bahia. O atendimento é de segunda a sexta, de oito da manhã ao meio-dia. Para outras informações, acesse www.saude.salvador.ba.gov.br. Olha, nós vamos ficar aqui, degustando ainda essa sopinha maravilhosa. Beijo no coração, obrigada meninas. Tchau, muito obrigada. Obrigada mesmo pela companhia de vocês. E eu vou comendo aqui essa sopinha, aí você pega essa tampinha aqui, ó. Pega esse pãozinho italiano, corta ele. Se ele deixar, né? Aí põe assim, aí come, não. Tudo de bom. Beijo. Tchau. 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 Tchau.